Música Após a comissão interventora ser nomeada para a gestão do hospital municipal, o número de atendimentos, cirurgias e internações aumentaram, melhorando o estado de saúde de Foz do Iguaçu. Em nota divulgada à imprensa, a comissão interventora do hospital municipal divulgou o aumento no número de atendimentos, com salto na taxa de ocupação de 36% para 70%. O número médio de cirurgias foi de 227 para 325. A média de internações realizadas saltou de 104 para 151. A comissão interventora foi nomeada pela Secretaria Estadual de Saúde do Paraná para gerir o hospital municipal há pouco mais de três meses, devido a grandes problemas financeiros e administrativos, tendo ficado prestes a fechar as portas. A comissão também destacou que os principais desafios enfrentados no início da gestão foram a situação de atraso dos salários dos colaboradores, a vigência de contratos fraudulentos, a intervenção política para indicação de cargos, a insatisfação da sociedade com atendimento prestado e a cobrança do Ministério Público e de representantes da sociedade civil. Através de iniciativas da comissão, eles afirmaram ter conseguido, nesses dois meses, restabelecer o equilíbrio financeiro da unidade. As inscrições para o projeto Viola Lindeira já estão abertas. A iniciativa tem o objetivo de formar os jovens para o mundo da música e também auxiliar na vida social. O projeto Viola Lindeira, em parceria com a Itaipu, está com inscrições abertas para formar novos alunos no mercado musical. Esta iniciativa tem como objetivo fazer com que o jovem tenha mais oportunidades no mercado de trabalho. O projeto Viola Lindeira estará selecionando jovens para formação musical e amadora. São dez vagas para jovens e as aulas acontecem na Fundação Cultural. As vagas já estão abertas. O projeto foi fundado por conta da grande procura de jovens aos finais de cada apresentação musical do grupo Viola Caipira. A gente via a necessidade de pessoas estarem aprendendo o instrumento Viola Caipira, porque acabava o show e a pessoa falava assim, Pô, eu gostaria de tocar, mas não tem professor na minha cidade. Então, com isso, veio a ideia na minha cabeça de montar pequenos grupos, pequenas orquestras em cada um desses municípios da nossa região. E, para isso, eu teria que procurar alguém que me apoiasse financeiramente, além das próprias prefeituras. Só que, nesse momento, a gente fazia muitas apresentações aqui na região de Foz do Iguaçu, para Itaipu Minacional. Pensei, vou propor um projeto Itaipu voltado ao ensino da Viola Caipira nos municípios lindeiros. A Itaipu aceitou o projeto do fundador em 2015. A partir de então, passou a auxiliar financeiramente na formação dos jovens nas oficinas musicais. Com a formação de crianças de 7 e 15 anos, a iniciação musical e o instrumento Viola Caipira, que é o nosso objetivo. Está ensinando Viola Caipira e formando futuros professores de Viola Caipira. O projeto não só forma profissionais na área da música, mas também auxilia na formação social do jovem. A formação do cidadão. A gente está dando condições, a Itaipu Minacional vai dar condições, de estar formando, ajudando a família a formar esse cidadão. É uma opção a mais na vida dele, na questão cultural e na questão educacional. Então a gente está tendo bons resultados desde o início do projeto. E o DC Notícias fica por aqui. Mais informações ao vivo, às 6h30 da tarde. Agradecemos pela audiência. Agradecemos pelo canal.